É claro que é crime de ódio, é um corpo que vale menos. O corpo negro vale menos. É muito comum a elite desprezar o trabalho do pedreiro. Entende? Conheço várias histórias, o cara vai viajar para a Europa, em apartamentos aqui na praia, em frente à praia, Avenida Atlântica, e vai, fica dois meses fora, deixa o apartamento pintando, volta, não quer pagar, volta da sua turnê de dois meses pela Europa. Sua estadia. Entende? E fala, muito caro, três mil para essa pintura desse apartamento de dez quartos. Então, tem um desprezo pelo trabalhador. Eu fico querendo assentar isso, porque estão aparecendo quatro monstros por uma exceção, mataram o Moise. Não. É uma prática cotidiana que foi naturalizada desde a senzala. Por isso que ninguém estranha e nem para o dia. O país tinha que parar. E fazer alguma reparação diplomática oficial com o Congo e com o mundo, porque é uma pátria perigosa. É uma pátria muito perigosa. Então, o motivo é... É claro que é crime de ódio, é um corpo que vale menos. O corpo negro vale menos. O Rio de Janeiro está lotado de população de rua, as grandes capitais do Brasil. Então, lotado mesmo. A cidade está encharcada de sua população de rua. E muitos motivos. Tem uma menina que está grávida aqui na esquina. E eu conversei com ela, seis meses. Ela tem 19 anos. E ela falou que vai alugar uma casa. Só que ela teve que sair da comunidade, por causa de coisa de facção. E o cara que morreu era de outra facção. Enfim. E aí o marido dela é irmão desse cara. Então, ela teve que sair. Eles têm que sair. Nada protege. Nada protege. Então, tem um suporte... Estou dizendo que é um suporte teórico na educação, na história, na semiologia de tudo o que a gente vê. As fotos do sucesso, as festas de sucesso, as cenas de sucesso, são tudo apinhadas de brancos. Então, é assim. É assim, em salas de roteiro que eu participo. Se bobear, um branco falai, ele podia... Tem um personagem preto. Ele podia ser traficante. Mas por que ele podia? É um clichê, assim, imediato. Sabe? Tudo isso dá suporte para essa atitude racista que chega a matar, assassinar, como foi um requinte de crueldade. Mas é que eu quero dizer, pelo amor de Deus, sem diminuir a atrocidade do Moise, que aconteceu com o Moise. Isso, para mim, transforma-se na grande metáfora daquilo que não é hemorrágico, porque é psicológico, é emocional e não aparece. Mas a gente tem os pretos, homens pretos, estraçalhados por dentro, com os ossos do espírito quebrados, com o seu brilho o tempo inteiro, posto à prova, cara de ladrão, cara de bandido, perde oportunidade de trabalho, bebe, bebe, sabe? Porque, mesmo sendo um homem de bem, mesmo sendo um cara digno, ele parece errado. E isso não está em nenhuma estatística. Tem um dano psicológico. Então, de qualquer maneira, acontece isso todo dia, toda hora, no país. Há um massacre. Jovens negros de periferia são assassinados a todo momento. Ninguém mata branco por engano, só aqui no Brasil. E a xenofobia é um assunto tão... Eu fico muito assustada com a xenofobia. Porque não faz sentido, é indefensável. O mapa foi só uma... É uma abstração, meu Deus. O mundo não é o mapa. O mundo é inteiro. Estou levando muito a sério uma abstração que a gente fez para se organizar. Então, essa territorialidade deveria ser para garantir a saúde e os acolhimentos dos povos. Entende? E não para deixar o indivíduo sem lugar para viver. Entende? Entende? É um resultado. É um resultado, não é o caso. Não seja o depiction. Obrigado.